. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde! Muito boa tarde a todas e todos. Quero saudar aqui a mesa diretora dessa sessão especial do Parlamento Juvenil. Quero cumprimentar também todos os colegas que estão envolvidos diretamente nessa ação. Em nome do doutor Alessandro, cumprimento a toda a equipe de profissionais que assessoram o Parlamento Juvenil, a equipe também do deputado estadual Daniel Librelon. Quero saudar a todos os deputados e deputadas aqui presentes nesse Parlamento hoje, nessa semana. Agradecer também à equipe que faz a cobertura, ao pessoal do som, toda a equipe técnica que dá o suporte e o apoio para que essa sessão aconteça aqui e agora. Eu sou a Adriana Mota, sou da Escola do Legislativo. A escola é um espaço administrativo aqui da Assembleia Legislativa vinculado à mesa diretora da casa. É uma escola que tem, por função princípua, promover a educação legislativa. Por isso, para nós receber parlamentares juvenis e todo esse trabalho que tem sido feito ao longo do ano de 2023 com vocês, nos territórios, é algo tão importante e que tem muito sentido para a nossa função, que é aprimorar a produção parlamentar, aprimorar a produção legislativa de parlamentares, de profissionais técnicos, assessorias, funcionários dessa casa legislativa e também dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu já vou, como boa pedagoga e professora, deixar aqui uma sugestão de pesquisa a vocês, que são parlamentares juvenis, que pesquisem nos seus municípios se existem escolas legislativas na Câmara Municipal. Isso é possível. Aqui a nossa escola também está disponível para fazer parcerias com as escolas municipais do legislativo nas cidades de vocês, para que a gente consiga ter um legislativo cada vez mais operante, produzindo leis que interessem a população fluminense, a população do nosso estado, que interessem a juventude, que interessem a educação, enfim, que possam promover a cidadania a partir das leis. Então, eu tenho um grande apreço por esse projeto, um carinho enorme de receber vocês. Espero que a escola esteja à altura do desafio que é receber essa sessão hoje aqui. Vou passar a palavra para o nosso colega doutor Alessandro, para conduzir aqui os trabalhos, dizendo que, o que estiver ao nosso alcance, o que vocês tiverem também de necessidade, por favor, procurem a equipe aqui da Escola do Legislativo. Nós teremos o imenso prazer de atender vocês. E já pedindo também, quem tem Instagram, que siga o nosso Instagram lá da Escola do Legislativo para conhecerem as nossas atividades. Muitas delas são atividades que vocês podem ter acesso. Inclusive, na semana passada, a gente recebeu uma colega do Parlamento de Juventus que já estava aqui fazendo atividades e fazendo a sua capacitação. Lá no Instagram, Escola do Legislativo Rio. E aí vocês podem acessar as nossas atividades. Um prazer em receber vocês. Ótima tarde, ótima sessão também. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nós estamos com um horário pouco avançado. Daqui a uma hora, nós vamos ter uma palestra da Operação Lei Seca. E vamos precisar adiantar os trabalhos. Eu gostaria que todos os senhores e senhoras eleitos, parlamentares juvenis, inclusive mesa-diretora, abrissem na página 26, capítulo 3, sessão 1. Vou pedir ao presidente do Parlamento Juvenil que designe alguém para fazer a leitura do artigo 31, 32, páginas 26, 27 e 28. Para ler todos os dispositivos, o presidente só pode designar. Vou designar para a Samara. Artigo 30. São deveres dos parlamentares juvenis. Exercer o mandato com dignidade e respeito. Manter o decoro parlamentar e preservar a imagem do parlamento juvenil. Exercer a atividade com zelo. Defender os direitos e reputação dos parlamentares juvenis. Atender as obrigações para com os blocos parlamentares. Tratar com respeito as autoridades e funcionários não prescindindo de igual tratamento. Manter a ordem das sessões planárias. Ter boa conduta ao longo da realização do parlamento juvenil. Capítulo 3. Desculpa. Artigo 32. Constitui quebra de decoro parlamentar. O emprego das expressões que atentem contra a honra e a dignidade de outrem e ou o mandato do parlamentar juvenil. Em qualquer atividade do parlamento juvenil. Inclusive quando do uso da tribuna. A prática de ato que atende contra a sua própria dignidade e a de outrem. Ou de exercício do mandato do parlamentar juvenil. A qualquer parlamentar juvenil ou membro da comissão de gestão legislativa diante da ocorrência dos fatos previstos no exercício 1º e 2º. É facultada a prospositura da representação por quebra de decoro parlamentar contra qualquer dos membros do parlamento juvenil. A representação de que trata o parágrafo anterior. Deverá vir acompanhada do relatório pormenorizado dos fatos. De provas materiais se possível. E da apresentação de pelo menos duas testemunhas. A representação por quebra de decoro parlamentar. será sempre dirigida a comissão de gestão legislativa. Que deliberará sobre a sua procedência. Determinando conforme o caso em que será imediatamente comunicado o representado. Considerado procedente pela comissão de gestão legislativa. A representação por quebra de decoro parlamentar. Será encaminhada a mesa diretora do parlamento juvenil. Em quem compete a análise prévia. E a emissão de formal do parecer. Com a indicação da punição. Que poderá ser censurada. Censura verbal. Ou cassação do mandato juvenil. Após a oitava do representado. As suas testemunhas. E do representante. E suas testemunhas. O parecer da mesa diretora. Será encaminhado ao plenário. Para deliberação. Por maioria simples. Sem facultada. O encaminhamento de votação. Da repreensão. A repreensão será verbal. E feita pelo presidente da sessão plenária. Seção terceira. Da perda do mandato. A reincidência em conduta. Já repreendida verbalmente. Pelo presidente da sessão plenária. Implicará perda do mandato. Por desrespeito. A atividade parlamentar. Obrigado. 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 juvenis tomaram posse ontem, se tornaram parlamentares juvenis da 14ª edição do Parlamento Juvenil de 2023. Esse material didático foi formulado com a ajuda da Escola do Legislativo, um material que foi distribuído durante a capacitação presencial que muitos tiveram oportunidade de estar. Chamei a atenção de vossas excelências o capítulo que trata das sanções. Nós temos a sanção de repreensão e a sanção de perda do mandato. A partir da diplomação, os senhores e senhoras precisam seguir o que está no regimento interno, sob perda de mandato ou de repreensão. Estou chamando a atenção porque, a partir da diplomação, deixaram de ser pessoas comuns e passaram a ser representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Logo, carregam o nome de duas fortes instituições do nosso Estado. Espero que nenhum de vocês nos decepcione. Conto com a colaboração de todos vocês. como será feito agora o trabalho dos projetos? Como eu já disse, esse tempo que nós temos é curto e nós vamos precisar distribuir o tempo. Sugiro que a defesa, não é defesa, a fala seja feita em relação ao projeto, para que os colegas tenham conhecimento do que se trata. Aí você tem duas possibilidades. Ou você lê a justificativa, como nós havíamos estudado, ou você resume o seu projeto. O tempo será pequeno, porque são muitos projetos. Aqueles que estiverem em coautoria, façam um acordo entre si e venham pelo menos dois, ou melhor, no máximo dois, dividam o tempo. O tempo será de três minutos, um minuto e meio para cada um, dividam o tempo e falem do projeto. Volto a dizer, eu entendo como de extrema relevância o autor vir falar sobre o projeto, porque ele vai ter oportunidade de apresentar o projeto para os demais parlamentares e, posteriormente, discuti-lo nas comissões. Na sexta-feira, os projetos, ou melhor, na quinta, os projetos serão escolhidos e, na sexta, serão votados em plenário. O autor ou coautor que não quiser falar sobre o projeto não tem problema nenhum. É só ele levantar e falar, não quero falar sobre o meu projeto, o que está escrito para mim já é suficiente. Lembrando que existe uma coisa chamada convencimento. Muitas vezes o que está escrito é muito bonito, mas não convence. Às vezes, o que está escrito é feio, mas convence, pela fala. Entenderam? Então, a doutora Natália vai organizar. Nós não tivemos tempo hábil de fazer a organização por município, que é o nosso intuito. Isso vai acontecer e vocês vão receber uma lista da página que está ao projeto e do município. Aí fica mais fácil. Como esse material ainda está sendo rodado, eu vou pedir à doutora Natália para que ela, então, proceda ao chamamento pela lista que está aí, ou melhor, pela ordem que está no material didático. Dois casos pontuais de projetos que não foram inseridos no material didático, já se providenciou a cópia. Os dois parlamentares de Venis, cujo material didático não foi, cujo projeto não foi inserido material, receberão em casa a nova apostila. Correto? Tudo bem? Então, eu vou passar a palavra primeiro para o presidente, que ele quer fazer uma fala com vocês, e, posteriormente, vou passar para a doutora Natália nos ajudar a conduzir os trabalhos. Presidente, todos votam favorável? Algum contraditório? Alguma... Sua mesa tem algo a falar? Então, tá. Então, eu vou passar a palavra ao presidente, ele vai fazer algumas considerações com vocês, e, em seguida, nós vamos passar para a fala dos projetos, tá bom? Olá! Boa tarde! Boa tarde! Então, eu gostaria de falar com vocês, porque a gente teve alguns acontecimentos, e eu creio que todos vocês votaram com consciência, confiando na mesa que é eleita. A gente sabe que muitas coisas acontecem, erros acontecem, problemas acontecem, mas eu preciso que vocês confiem na mesa, que vocês confiem no presidente. A primeira coisa que eu peço é que, por favor, não critiquem e não polemizem nada em WhatsApp. Vamos evitar falar qualquer tipo de coisa que possa repercutir de forma negativa pelo WhatsApp. Todos nós aqui fomos titulados, recebemos a posse como deputados. A gente não é criança, todos aqui estão a um passo da vida adulta, e alguns já vivem como adultos. Então, a gente tem que ter responsabilidade como pessoas adultas. A gente tem que ter o discernimento de entender aquilo que pode ser dito e aquilo que não pode ser dito. Então, peço que, se alguém tiver qualquer problema, se alguém tiver qualquer crítica a ser feita, que, por favor, me procurem, procurem a mesa, e a gente junto vai conversar com a organização, vai conversar com a gestão. É uma gestão nova, porém com muita capacidade, e a gente acredita que tudo que é novo precisa de ajuste. E o nosso papel aqui como parlamentar não é brigar ou tentar derrubar a gestão, mas sim colaborar para que eles venham fazer um trabalho cada vez melhor, um trabalho cada vez mais significativo, principalmente para a gente, principalmente para os próximos parlamentares. Então, o nosso papel aqui é ajudar eles a fazer esse ajuste, para que as próximas edições venham surpreender cada vez mais. Juntos, todos nós, faremos a melhor edição do Parlamento Juvenil. Vamos lá, pessoal, que o nosso tempo é curto. Nós já temos aqui uma representante da Lei Seca. Cadê ela? Bom, vamos prosseguir. Então, a doutora Natália vai fazer a chamada, pela ordem que está no material didático, e aí já vão se ajustando os coautores para ver quem vai falar, está bom? Podemos? Primeiro projeto, doutora. Vamos lá. Gisele Moura Borges e Pérola Figueira do Nascimento. Silva Jardim e Saquarema. Pode ir na justificativa, mas você pegou o seu projeto? Quer aquilo daqui? Não é justificativa? Não, não é justificativa. Boa tarde a todos. Me chamo Pérola Figueira e sou parlamentar juvenil do município de Saquarema. Estou fazendo coautoria com a parlamentar juvenil Gisele do município de Silva Jardim. Primeiramente, irei saudar a mesa diretora e todos os parlamentares presentes. Primeiro, eu queria começar ressaltando uma enorme dificuldade que nós, jovens, estudantes de escolas estaduais, vivenciamos no nosso cotidiano, dentro e fora de unidades escolares, que é a carência de um incentivo e um acolhimento em prol do nosso futuro. Todos nós sabemos que a maioria das escolas não dão um devido apoio para os jovens saberem qual vai ser o próximo passo que vamos dar assim que encerrarmos o terceiro ano do ensino médio. Inúmeros jovens não têm um devido apoio em casa, seja do pai, da mãe ou do responsável legal. Então, seria muito importante se esse apoio pudesse vir da escola. Acredito que muitos alunos, assim que encerram o terceiro ano do ensino médio, não têm a mínima ideia de que carreira eles vão seguir, qual o papel que eles vão fazer daqui para frente. E seria muito importante se a escola pudesse ajudar com isso. Então, o nosso projeto irá propor pré-vestibulares e pré-militares para alunos que ainda estão cursando o ensino médio. E, junto com esse programa, terá aulas de maneira lúdica, onde os alunos poderão se conectar com as suas concepções relacionadas a carreiras futuras, junto com rodas de conversas, dinâmicas e etc., para todos conseguirem se encaixar em uma carreira futura e não encerrar o terceiro ano do ensino médio com aquela dúvida que nós sabemos que afeta a nossa saúde mental. Passo a fala para a nossa parlamentar, Gisele. Boa tarde a todos. Eu sou a Gisele, como ela já disse. E o principal objetivo do nosso projeto, como a Pérola disse, é diminuir essas diferenças que nós, jovens de escola pública, encontramos. Porque nós sabemos que existe uma grande desigualdade entre jovens de escola privada e escola pública, mas também dentro da escola pública nós encontramos muitas diferenças entre jovens que conseguem pagar um curso extra, uma aula conjunta, junto com a aula que já é oferecida na escola, e pessoas que não têm essas condições. E aqui eu não estou dizendo que nós, jovens de escola pública, somos incapazes. Eu sou de escola pública, nós, parlamentares, somos de escola pública, e eu acredito que grandes excelências aqui também vieram de escola pública. E nós somos, sim, capazes de vencer e de enfrentar essas barreiras. Mas a desigualdade está aí e nós precisamos, cada vez mais, lutar para enfrentá-la. Porque, como nosso projeto é uma alteração da lei, 9.964, de 11 de janeiro de 2023, e a principal mudança é trazer os cursos pré-vestibulares que são oferecidos após a conclusão para a conclusão, para enquanto estamos cursando o ensino médio. Porque eu acredito que terá um rendimento muito melhor se as aulas do curso oferecidas, enquanto cursamos o ensino médio, terá um rendimento muito melhor do que depois. Porque a aula será junta da aula já oferecida na escola. Obrigada. Pessoal, só para fazer uma correção, vamos fazer assim. Quando eu chamar, eu leio a ementa do projeto também. Então, das meninas, foi. Altera a Lei nº 9.964, de 11 de janeiro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a implementar cursos pré-vestibulares gratuitos para estudantes que concluíram o ensino médio em escolas estaduais, na forma que menciona e da outras providências. Agora, vamos para o projeto da Maria Eduarda Vargas Ramos e Bernardo Marinho Lima, de Niterói. A ementa dispõe sobre a participação de estagiários no desenvolvimento de projetos relacionados às suas matérias em escolas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Nós somos representantes de Niterói. Eu sou Maria Eduarda Leal Bernardo. E o nosso projeto dispõe que os estagiários que pretendem ser professores, que estão fazendo essa formação para professor, tenham o direito de entrar com projetos educacionais nas escolas. Por quê? Porque pessoas jovens têm ideias maravilhosas. Vocês estão aqui e são exemplos disso. Pessoas que estão fazendo formação de professores devem ter o intuito de ajudar vocês com essa vida da faculdade, de pessoas que não têm interesse em fazer faculdade, a encontrarem uma luz, a encontrarem o quão bom é ter esse ensinamento, ter esse estudo. Então, esses projetos vão estimular a criatividade do aluno a se adaptar, a colocar a mão na massa em diferentes matérias. E o quão importante são as matérias básicas da escola, como biologia, matemática. E esses projetos feitos por esses estagiários podem ajudar as pessoas a entenderem quão importante é a matemática na vida de um jovem, quão importante é a biologia na vida de um jovem, e a encontrarem interesse em fazer faculdades relacionadas a isso. E, como ela falou, ajuda também aos jovens entenderem que, não é porque a pessoa começou a dar aula agora que ela não é capacitada. Esse projeto, ela poder fazer projetos nas escolas, ela vai ajudar futuramente, quando ela entrar para um trabalho nas escolas, para os alunos saberem que ele já teve uma certa experiência no âmbito escolar e também o currículo do estagiário não vai ser somente fez o estágio em tal lugar, fez o estágio em tal lugar e desenvolveu o projeto nessa escola sobre a matéria dele. Obrigada. Gente, agora, João Vitor Rocha e Lara Ribeiro, Itaucara e Barra Mansa. Emelta, dispõe da criação de centros de acolhimento LGBTQIAPN+, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade cultural, social e emocional. Boa tarde a todos. Saúdo a todos os parlamentares e à mesa diretora. Me chamo João Vitor, de Itaucara, faço coautoria com a parlamentar Lara Ribeiro, do município de Barra Mansa, e acredito que é bem visível a situação de vulnerabilidade social, psicológica e econômica dessa comunidade, e acredito que deve ser tratada como uma política pública, além das campanhas LGBT, de orgulho LGBT, perdão. Também acredito que essa comunidade também tem uma certa dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho e também na educação. Eu quero deixar claro que todo esse projeto não foi feito em base na segregação social. Muito pelo contrário. Todo o nosso projeto foi elaborado com base no conceito de inclusão. Agora passo a palavra para a parlamentar Lara Ribeiro, de Barra Mansa. Boa tarde. É justamente o que o João falou. Não tem motivo nenhum de segregar. Pelo contrário, tem um motivo ainda mais de incluir. E, falando um pouco sobre juventude LGBT, um dia nós vamos nos tornar adultos. Certo? E uma grande parte, quando se torna adulto, e quando é adolescente ainda, não tem as oportunidades necessárias de emprego e de apoio emocional. Muitas vezes as famílias se expulsam da própria casa e acontecem maltratos, etc. E o Centro de Acolhimento é justamente isso. Ele não vai acolher só as pessoas que estão em situação de rua. Vai acolher aquelas pessoas também que, quando não têm algum apoio emocional em casa, vão poder procurar aquele lugar. Às vezes, uma família que é preconceituosa e que não sabe o que está passando com o filho vai poder chegar lá e vai ter todo o conhecimento necessário. E é exatamente por isso que a gente busca implementar em todo o âmbito estadual isso. Obrigada a todos. Só uma correção. O projeto da Maria Eduarda Vargas e do Bernardo a gente vai disponibilizar no grupo de vocês para vocês lerem e analisarem, já que não está no projeto, no livro. Perdão. Agora, nós vamos para o projeto da Júlia Tavares, Natan Mourão e Maria Luísa Oliveira Diniz, Rio das Flores, Duque de Caxias e Seropédica. Emelta. Dispõe sobre a implementação de programa de aulas sobre educação sexual, sexualidade, dentro de instituições de ensino médio estadual, com o intuito de informar sobre prevenção de gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmitíveis e identificação de abusos ou assédios. Boa tarde a todos. Primeiramente, saludo à mesa diretora, ao espaço cedido pela LERJ para que estamos aqui e a todos os parlamentares presentes. O nosso projeto de lei dispõe sobre a educação sexual nas escolas porque temos um grande índice de abusos, principalmente focados em uma faixa etária de 7 a 14 anos. Sendo esse 90% dos números de abusos, muitas vezes não identificados e identificados tardiamente, temos também um grande número de gravidez na adolescência que vem aumentando muito mais, tanto no âmbito urbano quanto no âmbito rural do interior do estado do Rio. Digo por experiência própria, na minha cidade, que é interior, temos um grande número e muitas crianças, muitas meninas que estão perdendo sua juventude, perdendo sua chance de serem mais para se tornarem mães cedos demais. Temos também muita evasão escolar por conta disso, o que causa um prejuízo para a educação do estado. Os dados são claros, o Brasil está no ranking sobre essa questão. Estamos no topo de uma lista que não deveríamos nem estar nesta lista. Estamos no topo de algo que não deveria existir, que deveria ser educado, que deveria ser evitado. E nós evitamos problemas com a educação. Então, precisamos que seja implementado, que seja falado, que seja dito e que seja informado para que possamos evitar, para que possamos reconhecer os abusos que, infelizmente, rondam nossas crianças e nossos jovens. Passo a palavra ao meu colega Natan. Boa tarde. Eu queria falar um pouco também sobre a ausência do assunto, do diálogo e sobre a invisibilidade que nós vemos tanto nos lares quanto nas escolas. Como a minha colega falou, a evasão escolar é muito presente na gravidez, na adolescência e também sobre os abusos. Os abusos que não conseguem ser identificados porque a criança não conhece seu próprio corpo para o assunto não ser discutido, não ser falado. E aí funcionaria dentro do âmbito escolar com os profissionais da própria instituição que escolheriam e também tendo apoio de psicólogos que estivessem à disposição dos alunos. É isso. Obrigada. Obrigada. Pessoal, nós tivemos uma sucessão de imprevistos hoje por conta dos horários. Correto? 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 E a nossa... O nosso cronograma foi mais uma vez comprometido, digamos assim. E nós teríamos uma palestra da Operação Lei Seca, mas que, em função do horário, vai se tornar inviável porque são muitos projetos e vocês precisam falar dos seus projetos com muita tranquilidade porque é a oportunidade que vocês vão ter aqui. foi sugerido, então, pela Operação Lei Seca, pela Operação Lei Seca, que a palestra fosse transferida para uma nova data, que talvez pudesse ser até online. Mas, eu gostaria de, pelo menos, apresentar a equipe Lei Seca para vocês. Gostaria que eles fossem recebidos com uma salva de palmas. O chefe vai falar breves considerações, depois eles vão se despedir, está bom? E nós vamos prosseguir com a leitura dos projetos. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Dá licença aqui, vou precisar ficar de costas por você um minutinho, muito obrigado pelo convite, pela consideração. Queria agradecer em nome do secretário de governo, do nosso governador, do nosso superintendente, Patrícia Monteiro. A gente tem o maior prazer de estar aqui com vocês. O Alexandre já anunciou os ocorridos. Nós concordamos com ele que a dificuldade e a diferença de tratamento do que vocês estão fazendo agora com a apresentação de projetos e com o envolvimento. Eu estava até conversando com ele, falando que eu estou vendo que vocês estão aí, todo mundo centrado, concentrado na situação, cada um querendo passar a sua mensagem, fazendo uma discussão aqui com maior nível. Eu falei, se você não se importar, a gente pode voltar a qualquer momento aí para atender a vocês. É só falar e a gente vai agendar e vai fazer para vocês. e nós vamos fazer um evento aqui, vamos estar com a equipe aqui no Lago da Carioca, fazendo um trabalho junto à comunidade também. Queria apresentar nossos agentes, os chefes, para que vocês passem a gravar e que futuramente a gente se encontra, vocês já conhecem, Aline é chefe de equipe, Orlando, nossa agente, nossa agente Daniel, nosso agente Eleni, nosso agente, cadê o nosso... Flávio, vou apresentar todo mundo para você aqui. Nosso agente Flávio, que faz apoio nosso, Ronaldo, a nossa agente Eleni e a nossa querida agente aqui também, que hoje veio para participar do evento e com vocês, está aqui nos engrandecendo, nos auxiliando, Valdilene, está? Então, queria agradecer a vocês aí a atenção, pedir, de certa forma, desculpas, houve só uma intercorrência aí, não foi, não houve nenhuma má vontade de nenhuma das partes, mas nós ficamos devendo isso para vocês em uma próxima oportunidade, vamos estar todos juntos aqui. Muito obrigado aí, que vocês tenham um bom final de trabalho aí, consigam sucesso com os projetos que vocês vão apresentar. Um abraço, muito obrigado. Obrigada. 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 Vamos prosseguir, então, na defesa dos projetos. Projeto agora, Dominique Farouk e João Maia Medeiros, Campos dos Goitacazes e Trajano de Moraes. Emelta, Dispõe sobre a inclusão de conteúdos relacionados ao combate ao preconceito contra raças, etnias, religião, sexualidade, gêneros para municípios do estado do Rio de Janeiro e cria o programa de apoio à educação sociocultural para a população e os estudantes da rede pública. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de saudar os excelentíssimos senhores dessa Casa Legislativa, à mesa diretora e todos aqueles que fizeram isso ser possível. Gostaria, primeiramente, antes de tudo, parabenizar a todos que estão aqui e lhes desejar boa sorte aos que ainda estarão aqui, como eu, apresentando o seu projeto de lei. Bom, esse projeto de lei foi pensado não só como uma forma de ajudar as pessoas, mas foi, primeiramente, uma experiência minha. Eu sou uma pessoa negra, atualmente sou bissegente, sexual, completamente assumido, não tenho vergonha de dizer isso para ninguém, eu me orgulho de quem eu sou, me orgulho de dizer de onde eu vim, de dizer que eu sou uma pessoa que tem uma religião diferente da habitual, mas também gostaria de relembrar que, atualmente, temos o Brasil como Estado laico, um país completamente laico, onde abraçamos todas as religiões, mas, de fato, não é isso que vemos todo dia. O meu projeto de lei é uma grande questão social. Três minutos são muito pouco para falar, mas eu convido vocês a lerem, lerem com calma, porque é muita coisa. É, de fato, uma questão social, é um projeto sociocultural muito grande, é um projeto sociocultural que é muito abrangente. Ele não protege, ele não tenta ajudar só as questões, só a comunidade LGBT, mas as pessoas de diferentes raças, diferentes etnias, diferentes religiões, e, enfim, é, de fato, um projeto que abraça toda a cultura, toda a nossa cultura. Sabemos que o Brasil é um país completamente miscigenado e temos diversas pessoas diferentes, mas um discurso que é sempre muito bem falado é sobre a igualdade. Tentamos trazer a igualdade, todos nós temos que ser iguais, o Brasil é igual, mas não é isso, de fato. Nós sabemos que não é isso. Eu não sou igual a ninguém que está aqui, todos nós somos diferentes. Eu sempre protejo a equidade. Nós queremos equidade, nós queremos justiça. Justiça é a palavra certa que nós queremos. Nós não queremos apenas que eles tragam as leis, nós queremos que as leis sejam feitas. Não basta você escrever. Como o Alessandro disse, não basta apenas você ter algo bonito, você tem que fazer. Não basta apenas você escrever, não basta apenas você falar bem, você tem que trazer a solução. Não basta você apresentar o problema e não trazer uma solução. E o que eu trago aqui é justamente isso. O programa de apoio à educação sociocultural é justamente sobre a questão de um programa criado para ajudar e protagonizar os jovens estudantes. Será um programa criado e organizado pela Seduc, pela Lerj, com o apoio de gremios estudantis, com o apoio de instituições. Instituições particulares também estarão convidadas a participar desse projeto. E esse programa será aberto a todo o público. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de Cultura, aberto a tudo. Esse programa vai entrar em todas as questões de todo o nosso Estado. Eu só queria finalizar falando que não importa o quão diferente você é, você está aceito, você é uma pessoa normal, você é diferente e ser diferente está tudo bem ser diferente. Ninguém é igual. Ser diferente é uma coisa boa. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de ser um parlamentar juvenil e apresentar a vocês esse programa e convidá-los a lerem um pouco mais. Três minutos foi muito pouco para apresentar esse projeto, mas acredito que vocês lendo vão poder se identificar um pouco mais. Seja você uma pessoa LGBT, seja você uma pessoa hétero, uma pessoa negra, branca, parda, indígena, enfim. É só isso que eu queria afirmar a vocês. Todos estão abertos a entender o que o projeto é. Todos vocês estão inclusos. Fiz esse projeto pensando em vocês, não pensando apenas em mim. Claro, na minha experiência pessoal, mas pensando em todos vocês que estão aqui. Todos vocês de suas diferentes maneiras. Apenas isso. Obrigado. Maria Eduarda, de Oliveira Maurício, agora está, e Ana Clara Andrade Sabino, Varrissai e Natividade. Emelta, cria o programa Esporte para Todos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Queria saudar a mesa da diretoria. Eu sou a Maria Eduarda, de Varrissai, e ela, Ana Clara, de Natividade. O nosso intuito é trazer o esporte para as pessoas com deficiências físicas, pois todos nós sabemos como é difícil a inclusão no nosso país. Muitas pessoas acreditam que a inclusão é simplesmente colocar pessoas com deficiência junto com outras pessoas para trazer uma atividade. do mesmo jeito, só que um deficiente tem suas limitações e que acaba trazendo frustrações para ele. O nosso projeto também tem como finalidade incentivá-los a se dedicarem mais aos estudos com a prática de atividades físicas adaptadas e de forma certa e segura, pois poderá melhorar a qualidade de vida dos deficientes físicos, como, por exemplo, aprimorando a força, agilidade, coordenação motora e equilíbrio. É isso. Obrigada. Agora, Pérola Vitória da Silva de Paula Rocha, de Barra do Piraí, ementa. Autoriza o Poder Executivo a criar serviço de denúncia contra a mulher denominado não-micá-lho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde. Sauda a mesa, diretora. Cada dia temos muitos avanços tecnológicos e muitos meios de comunicações sendo criados. Muitas mulheres vêm sofrendo inúmeros tipos de assédio e até mesmo estupro virtual, podendo ser, por exemplo, uma coação ou uma pressão psicológica. O crime de estupro virtual pode ocorrer até mesmo sem contato físico entre o sujeito e a vítima. No estupro virtual, há um conjunto de práticas em via de fotos, vídeos de nudez ou autoterismo da vítima. Via meios de comunicações em que a pressão psicológica é muito grande e é o principal elemento utilizado por quem pratica o ato. O não me calo é para estabelecer meios de denúncias mais eficientes para questões como violências domésticas, abuso infantil, assédio sexual e estupro virtual. A discriminação racial é uma medida justa e necessária para simplificar o acesso e a justiça crucial para garantir a segurança das vítimas. Da mesma forma que há criar mecanismos ágeis para denúncias e de forma de violência online capaz de causar danos emocionais psicológicos. Aplausos Agora, gente, Yasmin Guimarães Losquiavo Cachoeiras de Macacu Emelta Programa de Incentivo à Preparação Técnica Novo Ensino Médio para as Escolas Integrais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro Bom, boa tarde a todos. Sou Yasmin Guimarães de Cachoeiras de Macacu e sou uma aluna de Escola de Ensino Integral e uma coisa que eu venho reparado desde o início do ano é que nossas escolas têm perdido muitos alunos então eu fui pesquisar e perdemos mais de 28.304 alunos 16% a mais do que o ano anterior e com isso a minha lei eu fiz um pequeno resumo porque na página 17 é bem grande o que eu escrevi então fiz um pequeno resumo aqui para explicar para vocês que a formação técnica no ensino integral proporciona aos estudantes a oportunidade de adquirir habilidades específicas em áreas profissionais além de complementar o aprendizado teórico de experiências práticas isso permite que os alunos estejam melhor preparados para ingressar no mercado de trabalho com conhecimentos e competências que valorizam que são valorizadas pelas empresas além disso a formação técnica também contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais com trabalho em equipe e resoluções de problemas e pensamentos críticos dessa forma a formação técnica enriquece o currículo de estudantes oferecendo mais oportunidades e sucessos profissionais no futuro muito obrigada e desculpa foi ótimo agora Adrian Rossati Arraial do Cabo emelta autoriza o poder executivo a criação de palestras sobre o dia mundial do meio ambiente na rede de ensino no âmbito do estado do Rio de Janeiro Boa tarde a todos saúdo a meda diretora aqui presente saúdo a todas as vozes excelentes parlamentares juvenis e o meu objetivo ao criar esse projeto de lei é pensando nas gerações futuras mas também em cada um de nós aqui no que tipo de meio ambiente queremos viver no futuro porque vivemos um momento crucial da história o meio ambiente é a essência da nossa existência hoje visitamos vários pontos turísticos do Rio de Janeiro desde que chegamos aqui e vemos como é bonito todas as paisagens que vemos e eu fico me perguntando será que daqui a 10 anos e isso ainda vai estar bonito do jeito que está é só a gente ver hoje gente o nosso país é belo por natureza mas infelizmente a Amazônia hoje vive uma seca onde botos estão morrendo o Pantanal em 2020 queimou o sul estava com seca e agora as cataratas do Iguaçu batem quedas de água então eu quero que vocês parlamentares juvenis vossas excelências perdão vejam esse projeto com carinho e vejam esse projeto pensando não só em todos aqui mas nas futuras gerações porque se não cuidarmos do meio ambiente se não cuidarmos do meio ambiente não haverá passado e nem haverá futuro agora se cuidarmos do meio ambiente haverá sim passado presente e futuro porque todos nós criamos um meio ambiente melhor e todos nós estamos criando prosperidade para todos aqui e para as futuras gerações muito obrigado a todos Ana Gabriele de Oliveira Fontes Beatriz Gonçalves Mansur David Andrew Pires da Silva Douglas Albarran da Costa Gustavo William Chaves Lucas Ferreira Marins Marcelo Portilho Ementa não, peraí primeiramente as cidades perdão são muitos coautores comendador Levi Macuco Campo dos Goitacazes Teresópolis Volta Redonda Magé São José do Vale do Rio Preto Ementa programa Direito nas Escolas junto às escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro Primeiramente boa tarde a todos quero saudar os parlamentares nossos excelentíssimos colegas e também a diretoria do Parlamento Juvenil antes de começar eu gostaria por favor de citar um nome dos parlamentares que estão nesse projeto para que os colegas possam melhor identificar os seus integrantes então eu peço por favor que levantem quando o seu nome for citado e após isso possam se sentar começando primeiro por Anne Gabriele de Oliveira Fontes Beatriz Gonçalves Mansur David Andrew Pires da Silva Silva perdão Douglas Albahan da Costa não sei pronunciar perdão mas Gustavo William Chaves Teodoro de Souza só um momento por favor pode chamar para vir para cá por favor então que esses parlamentares possam vir para cá pelo menos para que sejam para que saibam perfeito novamente Anne Gabriele de Oliveira Fontes Beatriz Gonçalves Mansur David Andrew Pires Silva Douglas Albahan da Costa Gustavo William Chaves Teodoro de Souza Lucas Ferreira Marins da Silva e Marcelo Portilho Tavares Esteves as respectivas cidades parlamentares já foram citadas no início pela Natália inclusive agradeço a Natália pelo apoio Esses aqui são os membros do nosso projeto Direito nas Escolas O nosso projeto foi inspirado em um projeto de lei já aprovado pelo Legislativo da cidade de Magé Então é um projeto que foi inspirado nesse outro projeto Então esse tema já é um tema de certa forma consolidado lá e que os parlamentares de lá já viram uma necessidade de focar nessa área Ele viabiliza que pessoas formadas em direito ou com carteira da OAB para exercerem a função de advogados possam ir nas escolas para estarem palestrando sobre diversos deveres e direitos dos cidadãos Podemos dar exemplo aqui como direito civil direito penal direito constitucional direito ambiental direito do consumidor direito trabalhista direito tributário direito previdenciário e direito eleitoral entre outros Então é de extrema importância que os nossos estudantes da rede estadual saibam seus direitos e deveres dentro da sociedade Uma pesquisa mostra que 40% da população mundial tem pelo menos pouco conhecimento sobre lei de acesso a informações governamentais Esses 40% são pessoas que sabem pelo menos um pouco o resto desconhece totalmente e no Brasil esses dados são muito alarmantes Então esse projeto ele foca que os nossos estudantes tenham a noção de seus direitos e deveres dentro de uma sociedade para assim melhor exercer a sua cidadania O que é importante a gente ter esses estudantes que futuramente já começam a exercer a cidadania no colégio mas que futuramente possam ainda mais exercer a cidadania participando de elaborações de governo porque eles fazem consultas com o público então é importante que eles estejam dentro dessas decisões e acompanhem por isso esse projeto é tão importante porque ele ensina nossos estudantes a cobrar dos governantes e trabalha juntos com eles para a gente ter uma melhor educação uma melhor saúde uma melhor segurança entre outros é isso que a gente busca aqui a gente quer o melhor mundo para todos e é aqui que começa pelo estado do Rio de Janeiro é isso agradeço muito pela atenção de todos mas desse projeto está detalhados aí para vocês nessa apostila então quem quer saber mais está aqui ou podem também perguntar um de nossos integrantes do nosso projeto agradeço muito a todos a atenção e esse foi o nosso projeto vamos lá Stephanie de Oliveira e Matheus Souza cidades Nova Iguaçu e Cardoso Moreira emelta institui o programa de convênio de formando os universitários em escolas públicas CFUEP que visa inserir grupos de apoio em todas as escolas estaduais do Rio de Janeiro boa tarde a todos primeiramente quero cumprimentar a mesa diretora e também cumprimentar todos os parlamentares juvenis que estão presentes aqui me chamo Stephanie estou representando a cidade de Nova Iguaçu e estou em coautoria boa tarde a todos e digo mesmo muito prazer estar aqui representando o meu município e assim representando a igualdade e a equidade de todos nós começo então apresentando o nosso programa que é o CFUEP é um programa que vai ser implicado em todas as escolas estaduais do estado do Rio de Janeiro no ensino médio esse programa é apresentado como um programa completo onde terá duas etapas primeiramente vou explicar como ele será feito estagiários de universidades estarão nas escolas estaduais em cargo de estágio trazendo esse programa para eles então vou explicar agora as duas etapas na primeira etapa nós vamos focar no âmbito da saúde desse estudante o primeiro tema que vamos trabalhar é sobre o primeiro socorro desse aluno então esse aluno vai aprender como reagir em eventuais casos que ele precisa socorrer um colega ou um terceiro então ele vai aprender primeiros socorros visando ele não vai aprender como tratar uma pessoa com doenças severas mas sim primeiros passos que deve tomar para preservar a vida desse cidadão a segunda é a saúde psicológica desse aluno ele vai aprender como gerir o seu psicólogo desculpa o seu psicológico pois nós sabemos que encargo de estudante tem muitas responsabilidades e também na vida de um jovem do ensino médio ele tem muitas coisas que almeja então pode acabar implicando na sua qualidade como estudante então nesse programa vai ensinar esse aluno a gerir seus pensamentos e o seu psicológico o terceiro âmbito é o tema de ISTs nós vamos explicar e agora eu quero que vocês prestem atenção nisso a IST de forma clara ela não vai ser trazida como algo longe mas como algo perto nós sabemos que a realidade do estudante de escola pública é uma realidade e que muitos se colocam como vulneráveis a isso então nós vamos trazer o tema de IST claramente para que eles entendam o problema que isso é não vão ser palavras doces mas sim palavras reais para que as pessoas entendam porque jovens precisam ouvir palavras reais para entender a preocupação disso já a segunda etapa vai acontecer a educação financeira onde esse jovem vai aprender a gerir o seu lado financeiro o dinheiro que ele recebe aquilo que ele vai gastar e dessa forma conseguindo gerir a sua vida profissional para que assim ele tenha uma organização melhor passo a palavra ao meu co-ator Matheus acima de tudo o nosso projeto visa o princípio de autopreservação do indivíduo que no caso é a sua saúde com preservar o seu próprio bem-estar e o bem-estar dos mesmos que se encontram junto com eles e a segunda etapa visa e a segunda etapa avisa como você gerir bem o seu dinheiro como você ter uma administração afinal todos nós mexemos com o dinheiro todos nós temos que lidar com gestão financeira todos nós temos que estar bem aptos a lidar com o nosso dinheiro isso é de suma importância acima de tudo o nosso projeto se embasa em viabilizar o futuro de nossos estudantes com dignidade igualdade e solidariedade entre um para o outro por isso o âmbito tanto da saúde quanto o âmbito educacional financeiro agradeço a todos pela presença Isadora Ximenez Peckli e Vitor Hugo Bueno São José de Uba e Mira Sema Ementa dispõe sobre os locais de aplicação de provas em todos os concursos públicos promovidos pela secretaria no âmbito do estado do Rio de Janeiro Boa tarde a todos eu sou Isadora Peckli sou representante do município de São José de Uba e esse é meu amigo Vitor Hugo representante do município de Mira Sema sauda aqui a nossa mesa diretora e todos os nossos amigos parlamentares eu vou falar só um pouco do meu projeto o fato de alguns concursos públicos promovidos no estado do Rio de Janeiro restringirem aplicações dessas provas somente aqui na capital ou nas regiões metropolitana fere o princípio da isonomia estabelecendo desigualdade na competição por uma vaga pois o concursando que não possui condições financeiras para se deslocar da sua cidade até a capital um dia antes tem que acordar no meio da madrugada e às vezes nem dorme para enfrentar até 400 km de estrada até o local de aplicação das provas pode acontecer imprevistos e acabarem chegando depois do horário das provas e isso acaba tendo a desclassificação automática e o foco é que essas aplicações das provas sejam feitas em pelo menos um município por região Dara Evelyn e Amanda Luisa Porto Real Emelta projeto de lei de incentivo à cultura que institui Porto Real como polo da cultura italiana no estado do Rio de Janeiro Boa tarde a todos eu queria dar um boa tarde especial à mesa diretora um boa tarde especial para a equipe Alerj a equipe Seduc e a todos os parlamentares aqui presentes então assim como foi dito a gente que é implementar Porto Real como um polo da cultura italiana a gente sabe que assim a cultura ela faz parte da nossa história parte do nosso país porque a cultura é a identidade é a identidade de um povo conjunto de valores e tradições que moldam uma sociedade e através da cultura que a gente pode transmitir nossas histórias e nossos conhecimentos aí através da cultura a gente pode transmitir nossas histórias e fortalecer a nossa identidade a nossa identidade coletiva e todos nós sabemos que a cultura é o que faz o nosso rico conhecimento né e devemos gente a gente devemos proteger valorizar e investir não só na nossa história mas na história de todo mundo hoje eu quero ressaltar que o nosso projeto é para Porto Real mas eu quero ressaltar também que é uma inspiração para que todos vocês jovens podem fazer uma mudança nessa história também da cidade de vocês mas para que o Brasil não só o Brasil mas todo mundo todo mundo o estado do Rio de Janeiro possam conhecer a história não só de vocês não só a minha não só da minha cidade mas quanto a de um amigo um familiar porque cultura é Brasil cultura é o Rio e cultura somos todos nós somos nossos ancestrais são são tudo que nós somos formados hoje porque o Brasil ele é feito de diversas culturas e é isso que a gente quer ressaltar com um polo cultural que seria o que? a gente vai ter gastronomia dança música e claro como culminância seria a festa da cultura italiana que temos em nossa cidade que homenageia toda a família italiana que veio junto com Dom Pedro II para se hospedar na mansão do Conte Wilson que estavam fugindo de uma infestação que no sul onde eles iam prosseguir eles iam ficar nas cidades de Santa Catarina eles iam para lá só que como a infestação da febre amarela já estava lá eles ficaram pararam lá em Porto Real por isso que recebe o nome de Porto Real por causa do porto onde a família real foi instalada e hoje temos muitas descendentes de famílias italianas habitando na cidade a festa é uma festa que eles doam suas massas e artesanatos e mostram a história temos o Horto que é uma homenagem a todos eles e na escola onde eu e Amanda estudamos ela é uma homenagem também a esses italianos por isso que ela se chama República Italiana temos muitos professores muito bem capacitados profissionais capacitados não só italiana é claro mas muitos são italianos bom gente nosso projeto tem como foco foco principal complementar na formação dos alunos a gente precisa ter o conhecimento básico do que é a diversidade cultural basicamente a gente não tem um estudo especializado para aquilo a cultura em si é algo muito importante e como a Dara falou Porto Real tem uma cultura muito importante para a história do estado do Rio de Janeiro e do Brasil também eu acredito eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui parlamentares presentes na sala nunca chegaram a ouvir falar sobre o município de Porto Real e é isso eu queria trazer só o nome do meu município e retratar que ele não é só um município muito importante pelas características históricas e geográficas mas ele é importante porque ele realmente faz parte do nosso estado e ele precisa ser lembrado porque é um querendo ou não é um município que é muito subestimado e eu queria trazer porque eu tenho muito orgulho de ser portoralense vamos lá vocês podem como é um grupo grande fazer como o outro se vocês quiserem se quiserem se colocar aqui na frente e apenas um ou dois falar tudo bem emenda altera a lei altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro a semana estadual de combate às enchentes boa tarde quero saudar a mesa e diretora quero saudar também as vossas excelências parlamentares aqui presentes gostaria de chamar por gentileza todos os meus coautores aqui para que vocês possam conhecê-los por gentileza Marcelo Magalhães Sara Fonseca Camília Azevedo Francisco Bardi Isabela Cabral e Asmin Mendes por gentileza Bom para darmos início vou ler um pouco sobre a justificativa o estado do Rio de Janeiro enfrenta uma situação preocupante com a presença de 925 mil pessoas vivendo em áreas de risco de enchente ou deslizamento conforme revelado por um estudo realizado pelo CEMADEN reportado pelo G1 em 2022 este levantamento destacou que o estado é um dos locais mais vulneráveis do país nesse aspecto com 796 mil pessoas vivendo em áreas de risco apenas na região metropolitana bom gente como o Iago disse é uma realidade que nem todo mundo conhece eu mesmo já tive que me mudar de casa várias vezes pelo motivo da enchente esse ano mesmo foram duas e é uma situação muito complicada às vezes você vê de fora né aconteceu isso mas você não sabe o por trás né é muito triste uma situação muito ruim você tem que de uma hora para outra só levantar os móveis da sua casa e sair correndo porque você pode perder uma história inteira da sua casa e eu falo por mim eu fiquei muito chateado estou passando por isso ainda não superei então é algo que eu não quero que aconteça com mais ninguém é uma dor horrível você vê todo todo o seu sonho a sua vida né ser jogada ser literalmente por água abaixo bom o nosso projeto ele quer que isso não aconteça ele quer a construção de barreiras ecológicas para parar esse tipo de enchente ele quer que as pessoas se conscientizem na hora de for à escola ou for à rua e em vez de jogar o lixo no rio pensar poxa isso vai prejudicar alguém isso vai fazer mal para alguém que precisa de uma moradia e se eu fizer isso aqui mesmo que um pouco às vezes você jogou um plástico mas para você é pouco mas aquele plástico pode ser o estopim para parar para as coisas não descerem mais e começar a amontoar amontoar e quando for finalmente descer pronto uma pessoa como eu fica sem uma moradia por um tempo então é isso quero conscientizar vocês esse projeto ele quer isso ele quer que as pessoas não sofram mais com as enchentes que é algo às vezes tão pouco falado mas tão importante e tão prejudicial para as pessoas muito obrigado gente pessoal vou dizer os municípios Laje do Muriaé Santo Antônio de Pádua Sapucaia Quisamã Itaperuna Italva Porciúncula Bom Jesus do Itabapuana Próximo Rian Henrique da Conceição Yasmin Cavaleiro Rio de Janeiro e São Gonçalo Emelta Fica o Poder Executivo autorizado a criar campanhas de divulgação e conscientização através dos meios de comunicações e mídias sociais com o intuito com o intuito de incentivar a doação de cabelos para pessoas em tratamento de câncer no âmbito do estado do Rio de Janeiro Em primeiro lugar boa tarde senhoras e senhores deputados eu sou Yasmin Cavaleiro representante do município de Rio de Janeiro saúdo a mesa diretora e saúdo a vossas excelências estou aqui para defender meu projeto e também para apresentá-lo o meu projeto ele tem o intuito de fazer campanhas para que o governo ele confie para a doação de cabelo junto com a população para ter uma conscientização visto que muitas mulheres que sofrem de câncer sofrem da perda capilar por conta do tratamento agressivo do câncer e isso impacta diretamente na vida delas na qualidade de vida dentre outras coisas além de passarem por esse baque e dessa notícia dessa decepção de ter um câncer você ainda perde boa parte da sua autoestima já que nós mulheres sabemos que o cabelo significa muito para a gente então ao invés de ONGs fazerem isso seria muito bom se o governo fizesse e também facilitaria o acesso da gente para poder fazer esse tipo de coisa diversas pesquisas apontam que como estamos mentalmente afeta diretamente no tratamento e na nossa saúde as mulheres quando perdem o cabelo se sentem extremamente mal tem muitas vezes depressão baixa autoestima ansiedade nervosismo tudo isso então o meu projeto é para ajudar elas esse é Ryan Moroni e ele é do município de São Gonçalo meu co-autor ele vai explicar um pouco sobre como vai funcionar o nosso projeto boa tarde a todos saúdo a vocês eu queria explicar como vai funcionar o nosso projeto e ele vai ser durante o ano e principalmente focado no mês de novembro e pesquisas relatam que de um tempo para cá o aumento de câncer está aumentando muito o câncer no Brasil e no mundo então a gente queria conscientizar vocês sobre isso a importância para essas mulheres que sofrem de câncer para a doação de cabelo para elas e principalmente focando nas mulheres que não tem condições de comprarem uma peruca para poder usarem entendeu então o nosso projeto é esse vai focar nisso em conscientizar e divulgar principalmente divulgar a todos sobre a importância de doarem cabelos para mulheres que sofrem de câncer porque muitas das vezes mulheres quando vai para o cabeleireiro cortar o cabelo são jogados fora os cabelos que poderiam estar sendo reaproveitados para a confecção de perucas e é isso obrigado Júlia Carvalho e Isabela Oliveira Cantagalo e Santa Maria Madalena Ementa institui o projeto empreendedor no âmbito das escolas estaduais Boa tarde a todos a mesa diretora eu sou Júlia Carvalho do município de Cantagalo e essa é Isabela de Santa Maria Madalena o nosso projeto institui o empreendedorismo nas escolas estaduais do Rio de Janeiro o projeto empreendedor é uma proposta valiosa pois incentiva habilidades empreendedoras desde cedo essa iniciativa oferece aos alunos a oportunidade de desenvolverem criatividade liderança habilidades de resoluções de problemas e visões de negócios preparando-os para os desafios do mundo real Boa tarde senhoras e senhores a mesa diretora e só para complementar o que a Júlia já disse além disso estimula a inovação promove a autonomia e impulsiona a cultura empreendedora possibilitando aos jovens explorar suas paixões e transformá-las em projetos concretos essa formação vai além do ambiente escolar impactando positivamente na sociedade ao preparar uma geração mais capacitada e engajada com o mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico muito obrigada Ana Luíza Valdieiro Sapo Caia Ementa cria o programa de bolsa de internet para alunos de vulnerabilidade socioeconômica das escolas estaduais do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro boa tarde a todos meu nome é Ana Luíza Valdiero de Jesus Silva representante do município de Sapo Caia o meu projeto de lei contém o objetivo de criar um programa de bolsa de internet para os alunos que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica nas escolas estaduais do Rio de Janeiro para participar o estudante deverá realizar um cadastro com alguns pré-requisitos determinados e que caracterizam a necessidade da bolsa internet esse projeto de lei é um investimento para o estado pois com uma educação de melhor qualidade os índices de reprovação se abaixarão sendo assim não onerará os cofres públicos mas por que esse projeto deveria ser executado todos nós sabemos a importância da tecnologia no âmbito educacional o que se tornou mais evidente ainda durante o período da pandemia do covid-19 onde milhares de jovens foram afetados diretamente devido a ausência de uma rede de internet o artigo 205 da constituição federal de 1988 assegura que a educação é um direito de todos por isso nos cabe garantir o cumprimento desta lei e ajudar nossos jovens e fornecer uma equidade de oportunidades não permitindo que eles se prejudiquem proveniente de suas condições financeiras afinal nós somos o futuro da nação e a tecnologia também dessa forma apresento essa proposição contando com o apoio dos meus pares para sua devida aprovação inclusive antes de finalizar se me permitirem gostaria de agradecer de parabenizar o colégio estadual república do líbano pela maneira de que acolheram os alunos durante o período da pandemia que foi muito importante para o crescimento de cada um é um prazer inenarrável partilhar esta 14ª edição com pessoas tão capacitadas igual vocês finalizo por aqui obrigada agora Ana Clara da Conceição Mendonça Cordeiro emelta cria o programa incentivo do hábito musical no âmbito das escolas estaduais Boa tarde a todos boa tarde mesa diretora e eu sou Ana Clara Mendonça representante do município de Cordeiro e como a doutora disse o meu projeto é o incentivo do hábito musical no âmbito das escolas estaduais do Rio de Janeiro e por que? Eu vou contar para vocês um pouco da experiência que eu tive na pandemia eu acredito que todos vocês tenham saído um pouco com o psicológico afetado dessa pandemia e o que me ajudou muito a encarar esse problema foi começar a tocar violão eu comecei a tocar violão no início da pandemia e isso me ajudou muito e como todos nós sabemos o principal objetivo das escolas é o aprendizado mas às vezes acaba ficando cansativo para a gente e eu acredito que trazer um pouco da música para esse ambiente acaba tornando ele mais atrativo fora que eu não posso dizer que eu tenho talento mas eu acredito que no estado do Rio de Janeiro tenham bastante alunos capacitados para virar músicos profissionais e que muitas das vezes não tem oportunidades principalmente nós alunos de escola pública e isso ajudaria também em liberdade de expressões e na coordenação motora estudos comprovam que a música ela ajuda também no controle da ansiedade que é um problema enfrentado por muitos jovens e também a facilitar o aprendizado é isso obrigada Arthur Antunes de Oliveira Rio Bonito Ementa autoriza o poder executivo a criação e implementação de salas sensoriais nas escolas do estado do Rio de Janeiro Boa tarde a todos queria saudar a mesa diretora também e a todos os senhores parlamentares então vou ler um breve resumo aqui sobre as salas sensoriais elas são espaços seguros e acolhedores que promovem o bem-estar e a inclusão de pessoas com necessidades especiais um projeto de lei sobre salas sensoriais garantiria a sua criação nas escolas proporcionando um ambiente adequado para estimulação sensorial relaxamento e desenvolvimento cognitivo isso promoveria a igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade e alguns de nós podemos ver que essas pessoas com necessidades especiais elas não são tão bem acolhidas como nós que nós necessitamos de tanta atenção e tanto cuidado e eu venho pedir o apoio de vocês para esse projeto Beatriz Brum de Tanguá dispõe sobre a criação de programa de apoio psicológico aos profissionais da educação em esfera pública Boa tarde cumprimento a mesa diretora e os meus colegas parlamentares eu vou começar a defesa do meu projeto com uma fala de Paulo Freire que diz educação não transforma o mundo educação muda pessoas pessoas transformam o mundo partindo do princípio que só através de educação teremos um país melhor temos que pensar naquele que é de fundamental importância para esse processo o professor sabemos que essa profissão é tão desvalorizada nesse país e ao mesmo tempo sabemos que sem o professor não estaríamos aqui lendo nossos projetos discutindo sobre eles pensando por isso temos que dar uma maior atenção a esse profissional que tanto se dedica para levar o conhecimento e mudar a realidade de tantos alunos ao longo da sua carreira sem dúvida deve ser repensado o piso salarial dessa classe que todos nós sabemos não condiz com a sua importância mas também devemos nos preocupar com a saúde emocional desses profissionais que enfrentam tantos problemas no dia a dia da escola como turmas lotadas alunos com variados problemas sociais familiares que refletem no seu comportamento na sala de aula violência na localidade e mesmo no ambiente escolar tudo isso torna o trabalho do professor ainda mais desafiador assim esse profissional precisa também ser cuidado precisa de ajuda profissional para passar por todo esse processo precisa de alguém que cuide da sua saúde mental por isso defendo que a assistência psicológica que já é prevista na lei federal número 13.935 de 2019 para os estudantes de escola pública se estenda também para os professores com esse acompanhamento contínuo e preventivo teremos professores com a saúde mental preservada evitando tantos afastamentos e readaptações por problemas psicológicos essa medida proporcionará professores mais saudáveis aulas mais criativas e consistentes e um gasto menor para o estado diminuindo os professores afastados por licença médica a educação precisa de investimentos e esses investimentos não são só financeiros precisamos cuidar da saúde dos nossos professores obrigada Breno Dutra de Moraes Andrade Rio Claro Ementa cria o programa de incentivo a orientação política nas escolas da rede estadual de ensino no âmbito do estado do Rio de Janeiro Boa tarde meu nome é Breno Dutra sou representante do município de Rio Claro e com muita honra e felicidade estou aqui hoje eu sou o primeiro representante de Rio Claro a estar aqui no parlamento juvenil e com isso eu fico pensando é uma coisa muito ruim porque até eu e alguns jovens do meu município não conheci esse projeto e não está ligado à política entendeu e eu posso concluir que esse projeto é muito importante para todos os jovens que estão aqui hoje e que não conhecem o projeto a se interarem na política a política é muito importante para todo o país entendeu e eu proponho a importância do seu voto como objetivo promover a despertar aos alunos do ensino médio a importância de votar estimular o interesse do jovem pela política divulgar até o programa parlamento juvenil e aumentar a participação dos jovens nas eleições isso ocorrerá através da implantação do projeto bimestral a importância do seu voto na disciplina de filosofia no primeiro ano do ensino médio quando o jovem possui idade para ingressar em suas primeiras atividades políticas e eu quero encerrar com uma frase de Immanuel Kant filósofo alemão iluminista o ser humano é aquilo que a educação faz dele então vamos fazer mais jovens críticos e voltados à política através da educação obrigado a todos catarina de melo brandão volta redonda ementa dispõe sobre a inclusão da matéria informática básica excel nas escolas da rede estadual de ensino no âmbito do estado do rio de janeiro primeiramente boa tarde a todos meus colegas parlamentares de venice sauda mesa sauda natália até por alessandro queria falar sobre o meu projeto falo a respeito da informática básica mas voltado para o uso de planilhas virtuais incluindo excel library office e diversas ferramentas na qual microsoft pode disponibilizar para todos nós de forma gratuita na qual o acesso é bem mais simples do que todos nós pensamos acredito que principalmente quem já tem uma experiência melhor em relação a emprego a empresas sabe do quão essencial é o uso do excel especificamente você saber o básico a como lidar com planilhas virtuais pode acrescentar tanto em relação a quem quer iniciar carreira tecnológica recursos humanos administração então assim consegue abrir um leque muito maior do que todos nós pensamos e levando em consideração que grande parte aqui até entre primeiro e segundo ano do ensino médio todos nós já estamos iniciando uma preparação para o mercado de trabalho certo então tanto como por interesses vocativos quanto fins de início mesmo de trabalho eu deixo aqui o meu projeto de lei espero que seja do agrado de cada um de vocês minha excelente tarde Erika Carvalho de Castro Lourenço Rio de Janeiro Ementa cria o programa de jardins ecológicos nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro primeiramente boa tarde a todos quero saudar a mesa diretora e todos que estão aqui presente bom como a Natália disse meu projeto de lei é sobre criar jardins ecológicos nas escolas estaduais do Rio de Janeiro bom eu fiz meu projeto de lei com o objetivo de ajudar os estudantes de escolas públicas a dar a eles um espaço escolar aconchegante e prazeroso juntamente e ajudando a cuidar do meio ambiente várias pesquisas mostram que a maioria dos estudantes tem doenças psicológicas por isso a minha escolha do projeto e com pesquisas científicas mexer com terras e lidar com plantas tem efeito terapêutico ajuda a lidar com estresse depressão e ansiedade entre outros problemas psicológicos estaremos ensinando aos estudantes a estarem cuidando do meio ambiente diminuindo o lixo na cidade e usando a reciclagem pois muitos não sabem por fim meu projeto vai ser de diversas formas na sociedade ajudando os jovens e o meio ambiente obrigada Guilherme Souza Cabral Lopes Belfort Rocho Ementa autoriza o poder executivo a realizar a divisão das disciplinas de língua portuguesa e literatura nas unidades de ensino da rede estadual no âmbito do estado do Rio de Janeiro Boa tarde a todos os meus colegas parlamentares juvenis e a mesa diretora dessa casa Bom, primeiramente eu também gostaria de agradecer a doutora Toledo e a querida Débora Pensa Bem e todos os servidores da Secretaria de Educação e da Alerj Eu gostaria de ler rapidamente com vocês o capítulo terceiro da Constituição Federal do título oitavo do título oitavo o título oitavo capítulo terceiro sessão um primeiro sessão um rapidamente a educação direito de todos e dever do estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho Eu gostaria de citar estritamente o inciso sétimo que diz que visa a garantia de padrão de qualidade da educação Bom eu venho antes de tudo comentar o que é o novo ensino médio o novo ensino médio em minha opinião é um crime contra a educação pública nacional então vamos lá esse projeto começou a tramitar no governo do ex-presidente Michel Temer que visava beneficiar a classe burguesa do nosso país que tem o desejo de transformar a educação em uma fonte de lucro e a educação como nós sabemos deve ser igualitária para todos o que esse projeto infelizmente não protege para a população mais pobre e mais carente não só do nosso estado como do nosso país então nas escolas privadas na educação privada os alunos que tem condição financeira não perdem o conteúdo eles só recebem só tem adição das disciplinas novas e como fica a escola pública da comunidade dos guetos dos morros entendeu e muitos professores eles infelizmente ministram as nossas aulas de disciplinas novas que a secretaria de educação que o ministério da educação não deram capacitação e nós ficamos muitas vezes sem fazer nada dentro da sala de aula o meu projeto ele visa defender a divisão das disciplinas de língua portuguesa e literatura porque com essa reestruturação do ensino médio nós ficamos com apenas três tempos de aula três períodos de aula para disciplinas de língua portuguesa isso é um absurdo isso é um crime contra a educação pública entendeu desculpa pelo vício de linguagem então esse problema em minha opinião deveria ser deveria haver uma tentativa de de suplementos de melhora desse déficit que nós tivemos nessa perda de conteúdo que tivemos no primeiro ano do ensino médio porque já está valendo o novo ensino médio desde o ano passado e eu gostaria que tivéssemos a divisão porque com esse pouco tempo que temos de aula de língua portuguesa o professor não consegue administrar o conteúdo todo que deveria todo o conteúdo que é cobrado pela BNCC o professor não consegue administrar e ela tem que ser muito corrida por exemplo na minha experiência pessoal a minha professora de literatura de língua portuguesa e literatura não dava aula de literatura ela dava aula de gramática porque não tinha tempo isso é um absurdo como que nós vamos formar bons cidadões sendo que ele não conhece a literatura do seu próprio país e consequentemente acaba não conhecendo a história do seu país e da sua língua isso prejudica a formação da identidade nacional como que o aluno vai como que a gente vai formar cidadões com consciência nacional reconhecendo que ele é brasileiro reconhecendo que ele é fluminense sendo que ele não conhece figuras da sua própria literatura bom acabou meu tempo e eu quero agradecer a todos que me ouviram Karen Souza de Lima Itaguaí Ementa cria-se a uma obrigatória da africanidade no âmbito das escolas estaduais do estado do Rio de Janeiro boa tarde a todos quero saudar a mesa de diretores parlamentares aqui presente a equipe Seduq e a LERJ também quero saudar a todos a criação da semana da africanidade na secretaria de estado de educação que é a Seduq é de extrema importância para a formação dos educandos uma vez que visa a valorização e promoção da cultura africana e afro-brasileira além de integrar a comemoração dos 10 anos da lei de estudo da cultura afro-brasileira africanidade é um termo que engloba todas as características manifestações culturais históricas sociais e identitárias do continente africano e seus descendentes espalhados pelo mundo o Brasil em especial possui uma forte presença da cultura afro com grande parte da população sendo descendentes de africanos ou afro-brasileiros no entanto essa cultura ainda é pouco valorizada e reconhecida nas escolas o que resulta um desequilíbrio educacional e social através da semana da africanidade será possível promover atividades e debates que abordem a história a cultura a religiosidade a literatura a culinária a música e as contribuições dos afro-descendentes para a formação do país essa é uma oportunidade de desconstruir estereótipos e preconceitos enraizados na sociedade além de estimular o respeito à diversidade ético racial entre os estudantes além disso a semana da africanidade proporciona um ambiente de empoderamento para os alunos afrodescendentes ao valorizar origens e contribuições ao longo da história essa valorização e reconhecimento são essenciais para fortalecer a identidade e a autoestima dos estudantes promovendo uma educação mais inclusiva equitativa e de qualidade ao fornecer um espaço para a disseminação do conhecimento sobre a africanidade a lei do estudo da cultura afro-brasileira e promover a formação integral dos educandos através do reconhecimento e apreciação da diversidade cultural do nosso país obrigada Caroline Ribeiro Machado Conceição de Macabu Ementa Torna-se obrigatória a disposição de no mínimo um caixa registradora com adaptações voltadas para pessoas obesas e cadeirantes em todos os hipermercados e supermercados do estado do Rio de Janeiro Boa tarde a todos primeiramente quero saudar a mesa e todos os deputados e deputadas aqui presentes como foi dito o meu projeto ele fala sobre adaptações do espaço entre os caixas de supermercado do estado do Rio de Janeiro então ele tem o intuito de só um minuto ele tem o intuito de melhorar a locomoção dos cadeirantes e pessoas com obesidade e essa ideia ela foi criada a partir de uma experiência que eu presenciei em minha cidade onde um cadeirante ele teve que dar a volta ao caixa por não conseguir se locomover entre o espaçamento disponibilizado pelo supermercado então com isso essa lei foi criada e o único objetivo dela é ter a inclusão de todas essas pessoas e também que todas as pessoas merecem estar inclusas no nosso dia a dia e merecem praticar as atividades diárias e é isso muito obrigada Lívia da Silva Batista de Medeiros Pereira Vassouras Ementa dispõe sobre a inclusão de um componente curricular de Libras nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro visando maior inclusão social dentro e fora dos ambientes escolares Boa tarde pessoal me chamo Lívia como a Natália falou sou representante do município de Vassouras gostaria de saudar a mesa diretora aos meus colegas parlamentares e a toda a equipe da LERJ e da SEDUC que estão aqui presentes como ela falou meu projeto ele visa incluir um componente curricular de Libras nas escolas porque acredito eu que a Libras deve ser valorizada nos ambientes escolares até porque é uma desculpa estou nervosa é uma linguagem é uma linguagem nacional que muitas vezes não é falada acredito eu que aqui nessa sala menos de 10% das pessoas que estão aqui presentes sabem falar em Libras tem um conhecimento pelo menos básico do que é a Libras então eu acho super importante ser falado isso o meu projeto ele tem o objetivo de incluir a Libras nas escolas valorizar elas e incluir também as pessoas deficientes e não deficientes auditivas porque acredito eu que não basta só as pessoas que tem algum tipo de deficiência auditiva seja surdo a pessoa surda profunda ou não saber falar Libras eu acho que tem seu direito de todos até mesmo porque todos tem direito de comunicação tem que ter esse direito de falar então o meu projeto ele visa isso obrigado gente Ian Caetano de Oliveira queimados ementa institui em âmbito estadual o programa jornal estudantil nas unidades escolares da rede estadual de ensino boa tarde a todos saldo a mesa diretora saldo a todos os parlamentares juvenis sabemos que a falta de informação é presente em todas as escolas do estado do Rio de Janeiro como citou o parlamentar Breno Dutta do município de Rio Claro eles não sabiam da existência desse projeto pela falta de informação então muitas das vezes podemos pecar por isso pela falta de informação por isso institui-se no estado do Rio de Janeiro o jornal estudantil em todas as escolas do estado a criação desse programa visa diversas escolas que já criaram jornais estudantis como a minha escola assim sendo legalizado e as quais não existem esse programa será instituído este projeto baseia-se na BNCC na Base Nacional Comum Curricular destacado no seu capítulo quinto sobre mídias e tecnologia nas escolas nosso objetivo é levar a voz de todos como lema deste projeto aqui você tem voz todos os alunos Grêmio Estudantil e a própria escola contribuindo para alcançarem metas maiores em todo o estado obrigado Adriano Cordeiro da Silva Casimiro de Abreu ementa acrescenta aos currículos das escolas estudantis do estado do Rio de Janeiro disciplina de educação financeira e administração Boa tarde a todos saldo a mesa aqui presente saldo senhoras e senhores parlamentares como já diz no meu projeto educação financeira é algo necessário se não saber controlar o seu próprio dinheiro acontece coisas não legais por exemplo vamos supor você está com o seu dinheiro você quer gastar ele adoidado não sabe ponderar depois fica sem dinheiro no final do mês coisa lógica de todo mundo ninguém aqui é rico correto seria tem todos os colégios a educação financeira e o ensino de administração ensino de administração necessário como já próprio diz o nome administrar qualquer empresa qualquer local por exemplo seu próprio comércio carreirando um ao outro educação financeira emenda com a administração esses necessários para ter no colégio coisa que não existe então um projeto bom como pode perceber um projeto bom que agregaria a carga horária do colégio não removendo aulas sim, tem aula que deveria ser removida removendo aulas ou colocando na matéria de projeto de vida isso ou colocando a aula de poderia remover uma carga horária da aula de projeto de vida esse negócio assim não afetando a carga horária normal não tirando a aula de matemática coisa necessária e esse é o meu projeto Aila Mayara da Silva Botelho Carapebus Ementa autoriza o poder executivo a criação de escape em vias estaduais para caminhão carreta ônibus carro rebox e semi-rebox Boa tarde a todos que estão presentes Bom o meu projeto já deu para entender mas ele foi criado de uma ideia que eu tive de algo que eu presenciei de um vizinho meu que sofreu um acidente de carro eu acredito que todos que estão aqui talvez tenha perdido ou conheceu alguém que sofreu um acidente o meu projeto de lei é criar um escape de uma forma natural com pedras cascalho areia como uma forma de um carro um caminhão ou carreta ônibus enfim ter um lugar para onde ir para acabar não batendo em outros carros ou causando mais prejuízo e o meu projeto de lei é esse Alexandra Bernardo Guapimirim Ementa fica o poder executivo autorizado a estabelecer diretrizes para a digitalização da ficha acadêmica e histórico escolar de alunos da rede pública estadual no âmbito do estado do Rio de Janeiro Boa tarde a todos aqui presentes como a Natália falou sou a Alexandra Bernardo representante da cidade de Guapimirim e eu queria saber uma coisa das vossas excelências hoje em dia todos sabemos a praticidade que é quando temos um celular na mão um computador esse é o caminho que estamos traçando para o nosso futuro e que está muito presente bem um exemplo disso são que as escolas estaduais do Rio de Janeiro estão já adotando sistemas virtuais como por exemplo o site do aluno disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro a Seduc que é o site matrícula fácil para os seus alunos mas quantos de vocês já tiveram que tirar xerox de um monte de documento ou ir nas suas escolas antigas para pegar o seu histórico escolar e muitas das vezes esperar 20 ou até mais dias em alguns casos para que ele fique realmente pronto muitos alunos eles não tem a sua ficha escolar atualizada por causa dessa dificuldade mas o nome não é matrícula fácil muitos alunos alguns alunos terão que ir nas suas prefeituras na prefeitura dos seus municípios para saber onde que eles vão pegar os seus históricos escolares porque muitas das vezes a escola deles que eles estudaram fecharam esse ano tivemos vários problemas com acidentes naturais com essas mudanças climáticas muitos municípios sofreram com alagamentos e nessa muitas escolas também são alagadas são prejudicadas e o que acontece com esses documentos muitos deles se perdem digitalizar os documentos escolares ele vai muito além de facilitar a vida da comunidade escolar mas ele também é uma questão de segurança atualmente qualquer pessoa que chegar em uma escola querendo pegar o seu histórico escolar ela tem acesso livre àquele local num ano que tivemos muitos massacres muitos atentados às escolas em nosso país também temos a questão da sustentabilidade o nosso planeta ele está pedindo socorro e imagina quanta economia iremos gerar se transformarmos esses arquivos em documentos em colocarmos esses arquivos em uma plataforma digital por último sem me prolongar mais quero destacar que é importante que o estado do Rio de Janeiro ele se posicione quanto a essas questões que estão sendo debatidas no Brasil mundialmente não é e servir como um exemplo de um estado que oferece soluções para os problemas que estão sendo enfrentados no nosso mundo muito obrigado pela oportunidade a nossa oportunidade a oportunidade a oportunidade Aquila Monteiro Rosa Cambuci institui programa de combate à violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro boa tarde Boa tarde parlamentares boa tarde mesa diretora quero aqui compartilhar o meu projeto de lei com vocês que é sobre instituir um programa de violência contra o combate a violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro e o artigo primeiro tem como foco proporcionar aos alunos da rede estadual de ensino um debate crítico sobre questões de feminicídio e misoginia como nós sabemos a misoginia é o desprezo e o ódio simplesmente pela mulher ser mulher e isso tem acontecido muito principalmente na época da covid-19 por causa de todo mundo estar dentro de casa e não poder sair e tem acontecido muito sobre isso principalmente na pandemia e até hoje na atualidade e isso traz o feminicídio e traz também vários tipos de agressões como estupro agressão física e também agressão física estupro verbal psicológico e outras mais que tem causado isso e tem tido muito problema principalmente na atualidade e o meu projeto de lei ele tem vários objetivos o primeiro objetivo é despertar a atenção dos alunos sobre essa questão o segundo desenvolver as práticas da cidadania social e também harmonizar as relações familiares a fim de formar cidadãos e cidadãs mais equilibrados e também o artigo terceiro que nas escolas trazer palestras dentro das escolas da rede estadual de ensino palestras sobre violência contra a mulher e também sobre a violência doméstica e essas palestras não serão somente só para os alunos mas também servidores e todos os familiares e funcionários que quiserem entrar dentro dessas palestras que vão problematizar as questões de violência doméstica esse é o meu projeto de lei camille vitória beltramini não beltrami de oliveira alves perdão para cambi emenda inserir a lei de estatuto da pessoa com deficiência em prática nas escolas para que todos possuem que possuem necessidades especiais possam ter uma educação de qualidade e serem incluídos nas atividades escolares boa tarde boa tarde mesa de diretoria boa tarde parlamentares como a Natália disse a emenda do meu projeto as pessoas que possuem necessidades deficientes enfrentam vários obstáculos para ingressar nas escolas tais como locomodação adequada adaptação curricular e mediação escolar para aqueles que necessitam desse recurso em uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE consta que há cerca de 18,6 milhões de pessoas deficientes no Brasil porém só 31% das escolas possuem recursos para esses cidadãos as escolas devem garantir a precisagem e a permanência de estudantes com deficiência e está trazendo recursos para necessários para a participação das atividades e o que eu quero passar para vocês é que o primeiro passo que nós jovens precisamos entender com clareza que é através da educação gera transformação positiva e somatória na sociedade para que isso ocorra a palavra certa seria a união Cláudio Almeida Araruama Ementa altera a lei 2693 de 17 de fevereiro de 1997 que autoriza o poder executivo a criar a semana dos jogos escolares do estado do Rio de Janeiro Boa tarde a todos quero primeiramente saudar a mesa diretora e todos os parlamentares aqui presentes os jogos estudantis esportivos do estado do Rio de Janeiro GEDERJ tem o objetivo de trazer o desenvolvimento esportivo para o nosso estado que atualmente não tem nenhum projeto voltado ao esporte e em si ele também contribui para a qualidade de vida das crianças e dos jovens do nosso estado os jogos ajudam também a promover a inclusão social a prática esportiva e também o próprio desenvolvimento das esqueci a palavra gente fugiu e é necessário também estimular a prática esportiva em todo o âmbito não só no nosso município também em âmbito estadual na própria constituição federal diz que é obrigatório e dever do estado fazer atividades que vão garantir o desenvolvimento do esporte em nosso estado e no nosso país em si e também o esporte também ajuda no tratamento de problemas como déficit de atenção ansiedade depressão entre outros e é isso eu conto com o voto de todos e boa tarde diane pinto fontes valença ementa cria o programa mint fa fui não sei mais funes perdão nas escolas no âmbito do estado do rio de janeiro boa tarde gostaria de parabenizar todos que vieram antes de mim e todos que vão falar depois de mim adorei todos e tenho certeza que vou adorar aos próximos vocês são muito criativos e adoro ver vocês vendo o problema da sociedade de todos gostaria de agradecer a Natália a Débora o Alessandro e toda a equipe que está fazendo de tudo por nós para que tudo dessa semana saia perfeito meu projeto mind in funds ou atenção plena uma palavra mais fácil é é um projeto que reconhece a importância do bem-estar emocional e pensa na saúde mental de nós adolescentes eu digo por mim por experiência própria que o ensino médio é um é uma dor de cabeça é afeto psicológico afeta a gente a nossa vida diária e deixa a gente ansioso e a gente estar aqui na frente dá mais ansiedade e o mind in funds eu vou falar a palavra mais fácil é atenção plena é para isso mesmo é para que a gente trabalhe o nosso psicológico trabalhe o nosso sócio emocional atenção coordenação e tudo que envolve saúde mental esse projeto vai ser feito com terapeutas ou psicólogos no nosso colégio pode ser colocado como parte de das etras curriculares né que vai ser adicionada com o projeto de vida é ensino religioso e além disso pode ter o treinamento de professores sim os professores podem participar disso não só a gente porque só quem é professor sabe a dor de cabeça que é conviver com quase 30 adolescentes dentro da sala de aula mas isso não é só para adolescentes e sim para crianças pequenas também eu gostaria de agradecer a todos eu não vou me prolongar muito porque fala na frente de todo mundo me deixa nervoso e eu vou praticar o manifuns também porque é essencial para mim porque tomo muito remédio não posso isso não e só para lembrar uma coisa o manifuns é para que a gente não precise chegar ao ponto de tomar remédio de tomar remédios que chegam a ser taja preta tem sim casos e casos que são necessários mas uma ansiedade já se é acrescentada você ir no médico o médico já te passar um antidepressivo forte só porque você tem uma ansiedade que pode ser uma coisa que pode ser tratada só com conversa e psicólogo é bem preocupante você tomar mais de quatro remédios por dia obrigada e espero que todos tenham gostado pessoal olhem para a porta nosso deputado coordenador está chegando aí uma salva de palmas vou passar aqui o microfone para ele uma breve interrupção boa tarde boa tarde gente e como é que está indo está indo bem quem está gostando quem não está abaixa eu falei quem está gostando quem não está abaixa é o Simon deixa eu falar tem muito tempo ainda vai terminar como é que está tem mais duas horas é que o crachá de vocês chegaram já dizia lá na minha casa o que é bom da trabalho e já falaram para mim que é o melhor crachá e o crachá mais bonito que o parlamento juvenil já teve até agora não sei né não sei né mas vamos lá quanto tempo já doutor aqui tem que entregar 18 horas correto falta quantos aqui fala doutor 30 projetos só e ainda tem amanhã então hoje foi pautado para quantos hoje é apresentação não dá para ser um pouquinho amanhã então você pode pegar não tem uma hora reservada para mim não tem uma hora que eu vou estar com eles não amanhã tem amanhã 5 da tarde correto o cronograma então duas são uma hora para eles pode ser aí a gente pega esse projeto para não ficar um pouco meio que cansativo vocês passearam hoje sim está demais lembrando que não é passeio é plenário aí o que eu não consegui fazer agora coloca no primeiro horário aí a minha hora aí vai passando pode ser não tranquilo mas vai encerrar agora ou tem alguma coisa outra para encerrar só para a gente entregar o caixão para eles pode ser gente eu só vou pegar eu acredito que a gente pode ir chamando por nome correto vai ser mais rápido cadê vai separando aqui para mim vai me dando os nomes aqui vamos embora Karen Lima vem aqui Fátima vai segurando Karen Lima pega com a Fátima Marcelo Esteves vai me dando um aqui Mariana Mendes Yasmin Lokchiavo meu Deus Ana Luíza Lucas Adriano Douglas Bonchorrec meu Deus só tem nome de artista Isabela de Souza Áquila Rosa Adriano Rosa Rossax qual que é você? Áquila Adriano Adriano Bora eu coloco os que estão aqui Alia Botelho Eduardo Oliveira Antônio Silva vamos embora gente Micaela Cunha Beatriz Mansu Camila da Silva Maria Luísa Silva João Marcos Moraes Giovana Alves Yasmin dos Santos ajuda aqui por favor vai entregando vai entregando Matheus Souza Roberta Castro Luiz Carlos Silva Lavinia Cordeiro Vai lá ver Mirela da Silva Júlia da Cruz Lívia Pereira Ana Clara Mendonça Isabela de Sá Guilherme Guimarães Estefane Souza Maria Eduarda Gabriel Quinta Ilha Iaco Pereira Ian de Oliveira Giovana da Glória Eloã Eloá Conceição Ana Clara Evelyn Gonçalves Alessandra Martins Gisele Gomes Maria Clara Maria Luísa Bernardo Lima Dara Silva Gabriel de Oliveira Pietro Abreu Breno Andrade Beatriz Venial Guilherme Lopes Isadora Faria Victor Hugo Nicolas Bittencourt Maria Elisa de Oliveira Cauane Viana Marcelo Rambaldi Rambaldi Yasmin Teixeira Amanda Silva João Vitor Rocha Vem cá Dominique Vem cá Dominique Vem cá Dominique Vê se está com o Vem cá Dominique Vem cá Dominique Sálvio Reis Então não chamou Maria Estela Rian Noroni Gustavo Gustavo de Souza Ketlin Rocha João Victor da Silva Clarice Xavier Catarina Brandão Letícia dos Santos Viu lá no gabinete Pede para dar uma olhada na minha sala Graziella Rodrigues Marcelo Samara Samara Davi David Beatriz Pérola Dianne Dianne Segura Acabou? Todos receberam? Quem é tu? Arthur Cadê do Arthur? Aqui Arthur Júlia Matias Esse que está na mão é quem? Vou Todos receberam? Sim Quem recebeu? Faz assim, bora lá Sim Abaixa Quem não recebeu? Todos receberam, não é? Agora a pergunta que eu quero fazer Pera aí, deixa eu falar Pera aí O primeiro presidente O presidente, gente Cadê? Primeira vice Uhul Segundo vice Marcelo Primeira secretária Secretária Uhul Segundo secretária Uhul Primeiro suplente Uhul Segundo suplente Uhul Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa pra vocês Som, 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 pronto Foi, foi, foi Agora eu pergunto É melhor ele se crachar ou um branco só com o seu nome? Esse Quem gostou desse crachá? Eu Você só vai ter que devolver quando for embora, tá? Não Pode não? Não Quem quer levar? Quem quer deixar a baixa? Não Gente, lembrando que amanhã vai ter a CCJ Chegou a passar pra eles? Não Eles vão participar? Já falaram? Então, amanhã é o seguinte É Amanhã, 10 horas da manhã, vai ter a CCJ A CCJ mesmo da casa Onde que tem os deputados Que deliberam os projetos Que vem a relatoria Eles discutem sobre o projeto E hoje nós participamos de uma CPI Que começou praticamente 10 horas da manhã Foi terminar 2h45 da tarde E como eu sou relator da CPI O Rodrigo Amorim O deputado Rodrigo Amorim É o presidente da CPI E ele é o presidente da CCJ Eu pedi que alguns parlamentares Participassem da CCJ E ele se prontificou Que esses parlamentares Que fossem participar da CCJ Desculpa, a gente costa pra vocês, tá? Viessem também junto com os deputados oficiais E discutir os projetos da pauta Não é o projeto de vocês, não São os projetos dos deputados Que vão estar na pauta amanhã Então, como Houve uma eleição E essa eleição, ela está aqui Então, vocês, particularmente Estarão lá na CCJ, original Representando todo o parlamento juvenil Ok? Depois Vê com a Carla Brandão Os projetos que vão estar pautados amanhã Porque pode o presidente falar assim Inclusive, eu quero falar com o presidente da CCJ O que você tem a dizer desse projeto Que nós estamos dando a relatoria agora? Aí você tem que entender o projeto Que ele está pautando E o que ele está te perguntando Por que eu estou falando isso? Porque a CCJ, ela é televisionada E amanhã vai haver duas emissoras aqui A Rede Globo e a Rede Record Por conta de quem? Do parlamento juvenil Então, já estou dando esse colher de chá Para vocês não ficarem perdidos amanhã Ou se vocês não quiserem Eu coloco outros Podem ser? Aceitam os desafios? Então, está bom Doutor Alessandro Era isso que eu queria falar com vocês E hoje tem dinâmica, tá? Não Agora a única pergunta que eu quero só Todos aqui já conhecem todos pelo nome? Não Ah, é bom saber Obrigado Pessoal Por favor Por favor Silêncio Por favor Deliberamos Quantos projetos? Deliberamos 35 projetos Estão faltando 33 Serão deliberados amanhã Eu vou pedir Ao presidente que indique um membro da mesa diretora Para declarar encerrada a segunda sessão legislativa Eu indico Eu indico o Marcelo Declaro encerrada a segunda sessão legislativa do 14º Parlamento Juvenil Obrigado Música 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 A CIDADE NO BRASIL